Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Fala, meu DJ Cê tá cedo agora, DJ Viseira apaixonada Bota na pressão Vai! Tô tá vendo aí e ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostada Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga, o DJ dá atenção, né, bebê? Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Segura o ritmo Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Joga baixinho, joga baixinho assim, ó Eu roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela despeja a balada, já liga pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Chama na pressão Obrigado, meu DJ Que prazer participar desse trabalho, meu amigo Essas pessoas, viu? Tão junto e misturado Diferentes, nos iguais Bora, meu vaqueiro Tamo junto, meu astro É mais um lado DJ Chama! Chama! Oh, oh!